e é possível ser um macho alfa segundo a ciência mas antes é preciso saber o que é macho alfa peguei uma foto da seleção de 70 o Pelé os outros caras que eu não sou super inteirado no futebol mas cara a expressão dos caras é outra hoje você tem os cara meio preocupado em pintar o cabelinho fazer cortezinho com não sei o que aí eles estão todos felizinho aí eles choram choram para caceta porque eles perderam o jogo eles se abraçam e o Neymar tá desolado porque não tem tido macho alfa macho alfa é assim ó lembra que eu falei deixa que eu resolvo deixa comigo mesmo que você não saiba como que faz você vai atrás lá no Google chefe GPT e você resolve no modo geral elas tendem a se atrair por esse cara mas que tá falando sensibilzão não não o homem para eu acho que aquela cara cara eu não tenho dúvidas assim chama sua atenção e você acha que chama mais total total os largos força força física personalidade postura dominantes provedor viril bem sucedido e confiante a gente adora ver o homem dirigir porque quer saber porque quando você dirige você tá mostrando o seu controle tipo assim Nossa eu sou eu tô no controle da situação eu tô resolvendo tô no trânsito tô guiando essa mulher aqui então a gente acha isso atraente é isso que mulheres naturalmente desejam em um homem os homens antigamente fazer um esforço gigantesco para ter acesso à intimidade de uma mulher sim e não quero falar quem tá certo quem tá errado quem é o culpado pela frouxidão não quero descobrir eu descobri pela frouxidão do aumento da frouxidão dos homens vamos dizer assim tá mas tem uns betas adolescentes vocês estão completamente errados aqui irmão natural que quando você tem um elemento ou vários né fazendo vídeos nessas machos feras internet falando para jovens é normal que esses jovens eles já comecem acreditar que exista um padrão de comportamento para você ser um macho alfa e o pior é que esse macho alfa teoricamente vai te trazer o benefício de ter mulheres essa questão da indiferença é uma parada que funciona que os caras têm que saber usar isso nego vai falar sempre para mim assim ah mas é um jogo eu falei cara eu costumo falar que tudo é um jogo porque você tá falando só com o racional e é só o seu julgamento com raiva de mulher e a cultura macho alfa e o redpill são dois movimentos diferentes porém eles têm integrantes que fazem praticamente a mesma coisa buscar o aperfeiçoamento para ficar no topo e assim conquistar mulheres não olha esse jeito aqui irmão que que você tem a dizer sobre peta espelho irmão eu transmito todos os dias eu exalo a energia tem um tempo tem tanta testosterona que a gafa acabou de cair curiosamente esse movimento embora extremamente ridículo para alguns pode ser a salvação para o homem moderno vamos começar do começo tudo começou com a pesquisa de lobos de um primatólogo e biólogo que já pesquisava chimpanzés há anos seu nome é doutor franz de wahl daí você já sabe veio toda aquela história que já conhecemos os macho alfa surgiram em cena e as pessoas começaram a usar esse termo dentro de relacionamentos e quem começou a divulgar esse mundo foi ele Neil Strauss o livro de Neil Strauss fala especificamente como você deve se comportar para atrair mulheres no seu dia a dia ele propõe alguns exercícios e desafios na vida real como falar com mulheres na rua e desenvolvendo o seu lado mais sedutor literalmente aprender a seduzir pessoas completamente estranhas moça com licença eu tava na dúvida aqui mas tu não é aquela famosinha do instagram claro que não é preciso irmos tão longe assim podemos encontrar conteúdos mais modestos de relação para homens que querem ser machos alfas na internet com pouco esforço como o caso do copine que antigamente tinha o seu canal no youtube alphalife veja uma mulher como uma borboleta que posou na tua mão seu canal era especificamente para te ensinar a como seduzir mulheres só que mais voltado para rapazes que jamais sairiam na rua para abordar alguém tu deve se divertir o máximo possível com ela antes que ela voe novamente além do copine tivemos o elias mamã que também fazia conteúdos para homens mais tímidos e conquistavam mulheres por aplicativos de namoro como o Tinder por exemplo nessa conversa eu vou mostrar vou analisar o papo que eu tive com a diabinha você vai entender o motivo então sexo vende esse tipo de conteúdo voltado para atrair mulheres é muitas vezes visto como algo errado até mesmo nojento mas mesmo assim alguns homens parecem viver essa filosofia de vida de melhorar a si mesmo para atrair mulheres e conquistar elas com muito orgulho por isso eu decidi pesquisar e a fundo nesse mundo o mundo dos chamados macho alfa e nesse vídeo nós iremos ver os dois lados da moeda na primeira parte veremos efeitos extremamente positivos que essa cultura macho alfa pode causar e está causando dentro da nossa sociedade na segunda parte do vídeo vamos ver o outro lado da moeda vou mostrar o lado mais sombrio e podre dessa cultura que se utilizada da maneira como está sendo agora irá causar um grande malefício a nossa sociedade no final darei minha opinião e a moral de toda essa história mas antes de partirmos para os benefícios preciso que você entenda quais são os problemas da nossa sociedade que é basicamente o crescimento acelerado e não é o crescimento em seu sentido geográfico mas em todos os sentidos de uns tempos para cá o ser humano passou por diversas evoluções nós passamos por guerras movimentos sociais e agora estamos na era da tecnologia que promete destruir toda a civilização industrializada e construímos no último século para nos substituir por inteligências artificiais que vão fazer tudo o que queremos mas o que crescimento tem a ver com isso antigamente o que irei chamar de pré modernismo tínhamos a ideia de que cada gênero tinha um papel dentro da sociedade durante toda a nossa evolução nós como sociedade separamos pessoas por sexo e atribuímos papéis a elas as mulheres recebem tarefas e cuidam da prole enquanto os homens constrói casas derrubam impérios e procuram poder os homens seguem as regras as mulheres procuram se relacionar com outras pessoas lembrando que tudo isso que eu falei até aqui é inspirado no trabalho de caro gilligan e seu livro in a different voice que é um livro que apresenta uma teoria que explica que homens e mulheres encaram o mundo de forma diferente ou seja tem naturalmente uma uma palavra que te ensinou a dizer então então o que o vietnão war era antes de sugerir e colar e os estudos foram sendo draftados e na minha section a gente tentou falar sobre o ar e os estudos não queriam falar sobre o papel e o tchau que era muito interessante particularmente os men e o motivo que eu vi realized que a decisão sobre o papel de um dos não são só no fins de princípio de just e injusto Daí nasce o feminismo com a ideia de que toda essa história de papel de gênero é uma coisa do passado E que na verdade todo ser humano é igual e por isso merece ser tratado de forma igual E essa nova era será batizada por nós de Modernismo Ou seja, o feminismo é um movimento social moderno que libertou as mulheres de papéis tradicionais E aí está o problema número 1 Não é o feminismo, ele não é o problema Até porque transcender os papéis de gênero e alcançar níveis maiores de consciência a respeito de si mesmo E do seu papel dentro de uma sociedade Me parece algo bastante interessante de se fazer, filosoficamente falando O problema é que o feminismo começou nos meados de 1960 Então se você for fazer as contas Tem menos de 70 anos que a batalha para libertar as mulheres de seus papéis tradicionais existe E é aqui onde a matemática não fecha Imagine que a humanidade separa tarefas por gênero há mais ou menos 10 mil anos Você acha mesmo que somos capazes de superar isso em apenas 70 anos de revolução? Bom, na verdade nós conseguimos sim Se nós temos uma doença complicada, basta tomar um remédio forte O problema são os efeitos colaterais que esse remédio extremamente forte vai causar no seu corpo O efeito desse remédio agora é um contratempo bem ruim Homens com problemas de serem homens Pois eles não sabem mais qual é o seu papel dentro da sociedade Porque ao mesmo tempo que eles sabem que não precisam ser mais aquele homem brucutu Estereótipo dos anos 70 Quando ele tenta fugir desse papel, ele é ridicularizado Tanto por outros homens quanto até por outras mulheres Isso fica fácil de observar quando entramos no assunto pagar ou não o lanche para a mulher no primeiro encontro Para algumas mulheres a ideia de pagar algo lhe parece ser um insulto O boy tem que pagar a conta no primeiro encontro Isso é cavaleirismo Isso é ser um gentleman Outra já não vem em problema Mano, se eu quiser, tipo assim, o menino não tem que pagar tudo, tá ligado? Eu posso pagar meio, ele pode pagar meio Ou ele pode pagar tudo e não paga nada Eu acho que duas, tipo assim, não precisa ser nada definido Não existe uma convenção social sobre isso Ao mesmo tempo que vemos mulheres falando que homens devem dar suporte dentro de casa Vemos mulheres falando que ficariam desapontadas Caso um homem fizesse tarefas domésticas para elas Se você coloca o homem para cumprir papéis que você deveria fazer Tipo, não faz sentido Isso causa confusão Causa problemas mentais E principalmente problemas de pertencimento dentro de uma sociedade Qual é o papel de um homem? Qualquer um, na teoria Mas se um homem tenta ser algo diferente do programado Isso não parece ser o certo para a sociedade E se ele tenta ser o que é esperado Isso não parece certo para a sociedade Então, o problema é o feminismo? Bom, eu não disse isso Disse que o problema são os efeitos do crescimento acelerado Nós temos muitos problemas sociais E problemas materiais também Como o celular, por exemplo Hoje o Apple vai reinventar o telefone Foi aí onde surgiu os telefones Que antigamente só serviam para você ligar para outras pessoas e mandar mensagens Com o tempo, os smartphones se tornaram multifuncionais Proporcionando telefonia, internet, mídias sociais, jogos E muito mais coisas em um único aparelho do tamanho da sua mão Obviamente que toda essa modernidade no meio de comunicação Nos causou alguns problemas O primeiro deles são os estímulos sensoriais Que o tempo todo acabam com a nossa saúde mental Tanto é verdade que hoje em dia temos diversos estudos comprovando que o uso desses aparelhos eletrônicos Tem nos deixado com mais ansiedade e depressão do que nunca antes Fora que a virtualidade atualmente se tornou nosso escapismo Chegamos do trabalho e a primeira coisa que fazemos para relaxar Ou enquanto estamos no banheiro atendendo o chamado da natureza É consumir vídeos curtos do TikTok E caso você não faça parte desse grupo Talvez o seu vício seja em interações sociais online Ou em vídeos cativantes Como esse que você está assistindo Um verdadeiro bombardeio constante de informações Que sobrecarrega nossos sentidos E prejudica nossa saúde mental Agora, toda essa questão se torna incrivelmente preocupante Quando começam a nos atingir como uma sociedade Afinal, não nos socializamos mais com pessoas no mundo real Apenas por meio de textos, carinhas e memes Não saímos na praça para conhecer as pessoas Nem pedimos o número de uma garota para ligar para ela depois Hoje, os relacionamentos são feitos pelo Tinder Uma espécie de cardápio onde você vê diversas fotos de várias pessoas E decide se quer dar a oportunidade de conhecer elas ou não O Instagram se tornou uma galeria Onde as pessoas comparam suas vidas com as de outras São mais inteligentes, tem mais currículo Uma casa, um carro Observamos as redes sociais E tudo o que conseguimos ver É o quão fracassados somos Isso acontece porque a nossa mente Não consegue distinguir naturalmente O que é virtual e o que é real Para nossa mente Tudo o que é mentira Se vista várias vezes Acaba se tornando uma realidade E não vamos entrar muito a fundo Em como a era moderna e sua tecnologia Prejudica nossa sanidade mental Isso, você já sabe Esses problemas não só impactam os homens Como todo mundo Mas, esse vídeo é sobre homens Não todo mundo E existe uma parcela de homens Que parece conseguir viver nesse mundo moderno E ter felicidade e sucesso Tudo o que um homem deseja Estes são chamados macho alfa E eles têm uma forma de viver Que torna as coisas muito mais leves E interessantes para o mundo dos homens Veremos agora Os benefícios da cultura alfa Esse é o momento Onde eu pararia de dizer Qual é o problema E começaria a falar Que basta você sair do celular E começar a ter mais disciplina Que tudo em sua vida Iria melhorar Ao menos, é isso Que a maioria dos influenciadores Red Pill e machos alfas Costumam ensinar para as pessoas Só para depois Lhes vender um curso Mas claro que existem Alguns produtores de conteúdo Sobre autodesenvolvimento Que superam as expectativas Como o caso Do Rafael Grata Para de se achar tão importante É isso que te causa timidez Rafael Grata É um produtor de conteúdo Que chama bastante atenção Ele costuma ficar em público E falar sobre como passar vergonha Te faz se tornar uma pessoa melhor Para ser genuíno Você precisa praticar Tratar todos bem Mesmo quando não quer nada em troca Tá tu irada, mano Ele mostra na prática Que esse tipo de interação Por vezes constrangedora É mais do que necessária Para que você diminua Sua ansiedade social E possa melhorar sua vida Em diferentes aspectos Se chama efeito holofote Achar que as pessoas Tem mais foco em você Do que elas realmente tem O que isso tem a ver Com a cultura macho alfa? Bom É que a cultura macho alfa Prega exatamente a mesma coisa Para solucionar Os problemas de falta De masculinidade dos homens Por exemplo Você ficaria surpreso Em descobrir que tudo Que o Rafael Grata ensina Também é ensinado No livro de Neil Strauss A regra do jogo Nesse livro Focado para homens Que querem conquistar mulheres Neil Strauss tem 30 desafios Para que você cumpra Afim de se tornar Um melhor conquistador O primeiro deles É algo simples Dê bom dia na rua Para 5 pessoas diferentes Neil deixa claro em seu livro Que não é necessário Que a pessoa te responda Bom dia de volta Você apenas precisa Dar o bom dia Já o segundo É um pouco mais complicado Pergunte algo Para 5 pessoas na rua Pode ser sobre o clima Sobre um evento Qualquer coisa Contanto que seja O início de uma conversa Neil Strauss Faz esse tipo de desafio E vai escalando Com o passar do tempo Até que ele diz Para você abordar Uma mulher na rua Depois um grupo de mulheres Depois um grupo de mulheres Acompanhadas de um homem E assim sucessivamente Até que você Em teoria Consiga desenvolver O seu lado mais sociável Parece até algo ridículo Mas funciona O melhor exemplo disso São visíveis no canal Social Animal Social Animal É um canal no Youtube Criado pelo Ruben Que desde seus 25 anos de idade Nunca foi bom em interagir com as pessoas Sempre acanhado e tímido Introspectivo E um tanto chato Durante conversas Cansado disso Ele decidiu sair por aí E falar com as mulheres na rua De forma estranha Ele foi descobrindo Que adorava conversar com as pessoas Graças a isso Ele evoluiu como pessoa E hoje conversa com todo mundo O canal dele Hoje em dia Está mais voltado Para a interação reais Com pessoas No cotidiano Homens Mulheres Jovens E idosos O importante É conseguir um papo interessante Durante o dia O que dá significado Para o nome do seu canal Social Animal Isso é bastante interessante Quando o Ruben Fala sobre sua história Ele comenta várias vezes Que jamais se imaginaria Sendo tão receptivo Às outras pessoas E sabendo conversar Com gente na rua Dessa forma Mas ele conseguiu E vê sua vida Transformada Graças a isso Ele teve uma grande mudança Apenas interagindo Com outras pessoas Na vida real O que sinceramente É algo bem diferente De apenas abordar Mulheres na rua Como o caso Do Neil Strauss Que ensina sobre isso Veja Esse é apenas um aspecto Do que a cultura Macho Alpha Pode melhorar na sua vida Isso é Você se tornar Alguém mais sociável Nós Somos animais sociais Sem contato Com outras pessoas E em interação Literalmente adoecemos E ficamos deprimidos Saber interagir Com as pessoas É crucial Para melhorar Não apenas o aspecto Social da sua vida Mas também Sua ansiedade Depressão E outros sintomas negativos É como Ir à academia Seu objetivo Pode ser Ganhar músculos E chamar a atenção Das mulheres Mas o resultado É melhor desempenho sexual Baixo nível de ansiedade Melhora no sono Disposição do dia a dia Entre outras coisas Tudo isso É que a cultura Macho Alpha Promove Mais um ponto Para eles Ou seja Ser um homem Sair por aí Interagir com pessoas Melhorar seu desempenho Mental Espiritual Interpessoal E até mesmo Seu físico São coisas Que essa cultura Promove Lembre-se Que isso só funciona Quando você Quer interagir Com as outras pessoas Não se trata De sair por aí Em busca de número De telefone Mas sim De entregar A melhor experiência Possível Para outra pessoa Se divertir Com alguém Completamente estranho Se conectar Com pessoas E falando em se conectar As redes sociais Estão aí Para isso Não é? Graças ao Instagram Por exemplo As pessoas agora Conseguem comparar Suas vidas Com a de outras pessoas De forma Muito mais fácil O que antes Era uma comparação Entre você E o seu primo Agora se tornou Uma comparação Entre você E uma celebridade Que tem a mesma Idade que você Essa supervalorização Da virtualidade Acaba nos tirando O foco Do que é real Vou dar um exemplo Disso Geralmente Uma mulher Que naturalmente Receberia atenção Por ser bonita Agora recebe Muito Muito mais Atenção Graças às redes sociais Sendo assim A percepção dela Sobre si mesma Muda Se ela tem muitos Seguidores E recebe bastante Atenção Em suas postagens Ela vai se achar Uma pessoa Bela e atraente E só aceitaria Sair com outras Pessoas Que poderiam prover Um tipo de atenção Tão intenso E satisfatório Quanto elas recebem No Instagram Isso também Funciona Para homens Aqueles que são Famosos E recebem muita Atenção Acabam aumentando Seus critérios De parceiros Devido ao número Grande de pessoas Interessados nele Só que o contrário É o mais comum Quando você não recebe Atenção nenhuma Nas redes sociais Não expõe sua vida E decide ser low profile Isso obviamente Isso obviamente vai acabar Por te fazer Receber menos atenção Consequentemente Sua percepção Sobre si mesmo Muda E você acha Que não vale A atenção De ninguém Isso No entanto É apenas Você Confundindo a realidade Com a virtualidade Uma coisa comum Já que nosso cérebro Evoluiu Para encarar Tudo que vemos Como sendo verdade Logo Seu subconsciente Não entende Que redes sociais São falsas Ele acredita Que aqueles números Que estão na sua tela São reais Mas lembre-se Nas redes sociais Nós batalhamos Por atenção Sendo assim Você só consegue Crescer seus números Lá dentro Se conseguir chamar Atenção E prender a atenção Das pessoas Como eu estou fazendo Agora E isso é um problema Muito grande Dentro da nossa sociedade Onde todas as coisas Se baseiam Em hiperestimular Nossos olhos E ouvidos É por conta disso Que tantos canais Que falam sobre Como conquistar mulheres Acabam por migrar Para o desenvolvimento Pessoal Um homem desenvolvido E bem emocionalmente Costuma atrair Essas coisas boas Para a sua vida Dentro de uma sociedade Espera-se que o homem Seja aquele capaz De fazer as coisas Então é mais do que importante Que ele supere Todas as suas inseguranças E travas sociais Afim de interagir Com a realidade E realizar seus objetivos Em resumo Masculinidade Dentro da nossa sociedade Significa fazer coisas Fazer coisas Significa poder Um homem De novo Diz Que tudo Na vida É sobre sexo Sex é sobre poder O que podemos resumir É que essa evolução excessiva Entre os movimentos sociais E na tecnologia Tem realmente causado Problemas para nós A tecnologia Nos influencia Antigamente por meio da televisão Mas agora por meio da internet Tanto é verdade Que tornamos um meme Em presidente No ano de 2018 Já os movimentos sociais Estão bagunçando a sociedade Pois ao mesmo tempo Que temos valores do passado Gravados no mais fundo Da nossa mente Temos a nossa atual sociedade Dizendo que devemos Desconstruir esses padrões Enraizados Logo A resposta para solucionarmos Todo esse dilema Parece ser complicada Mas a verdade É simples Basta Você ser homem E o que ser homem Significa Isso pode ficar para outro vídeo Mas em resumo A sociedade espera Que um homem faça coisas Então um homem faz coisas Ele serve Prover E dar Ele faz coisas Isso é Poder Eu não quero entrar Em conceitos complicados Nesse vídeo Só queria afirmar Que os pontos positivos Da cultura alfa É fazer o homem Desintoxicar sua mente E também buscar Melhorar a si mesmo Só que essa cultura Tem propagado ideias Extremamente nocivas Para outros homens Veremos agora Que ideias são essas O nosso problema Começa mais ou menos Quando as pessoas Querem coisas E não se esforçam Para conseguir o que querem Você não apenas Recebe, recebe, recebe Sem dar nada em troca Você precisa entregar O que as pessoas querem E se um homem Quer atrair o máximo De mulheres E acordar na cama Com várias Então Vire esse cara Mas a coisa Começa a complicar Quando as pessoas E vamos focar Apenas nos homens Não querem enxergar A realidade Da forma como ela é Vamos a um exemplo Fácil de entender Imagine que vermelho Seja a realidade A verdade única E universal O que é a verdade? Vermelho Essa seria a resposta Mais apropriada Mas a depender Do ponto de vista Você consegue Diferentes respostas Do que é a realidade Você pode dizer Que a cor não é azul Dizer que a cor parece Com laranja Ou até afirmar Erroneamente Que a cor é verde A realidade Isso é A verdade Não irá mudar Vermelho Continuará sendo vermelho Mas a sua percepção Acerca dessa realidade Sim Ela vai mudar Talvez você até Seja daltônico E veja isso aí Como outra cor Ou talvez O seu vermelho Seja diferente Do vermelho Que eu considero Como vermelho Não tem como saber Cada um vê a realidade De uma perspectiva diferente Mas mesmo assim Ela não deixa De ser a realidade E o resumo da ópera É que A cultura macho alfa Tende a distorcer A realidade Afim de encaixar ela Em sua narrativa Vemos que a nossa cultura E sociedade Mudam com o tempo E hoje em dia Ela está bem diferente Do que era no passado Antigamente Tínhamos regras Culturas E até mesmo Leis Que impediam os casais De se separarem Também não tínhamos Acesso à internet O que tornava Os relacionamentos Algo mais simples Você provavelmente Se casaria Com a filha De um amigo Do seu pai Ou a sua vizinha Ou a sua amiga Da escola Ou a menina Da igreja Alguém próximo Da sua vila Da sua cidade Do seu culto Do seu clube Assim que ficasse Com essa pessoa Você iria passar O resto da vida Com ela Querendo ou não Afinal Caso você se separasse Todo mundo da cidade Iria falar mal de vocês Como ficariam seus filhos Como ficariam A cara dos seus pais E a sua reputação Antigamente Por conta das regras Impostas pela sociedade Cultura E até mesmo governo Casais tinham De permanecer juntos Por no mínimo Até a morte Logo Era crucial Que as escolhas Fossem tomadas Com cautela Hoje em dia O estado Já não tem mais regras Que forçam casais A ficarem juntos Não precisa morrer Nem pagar multas E nem ficar preso Você é livre E a sociedade Também não pune mais As pessoas Que se separam Como antigamente Ao menos A sociedade moderna Ainda existem aqueles Que se mantêm Em relacionamentos ruins Por conta de seus filhos Por exemplo E a modernidade diz Que isso é errado Se o relacionamento é ruim Então saia fora dele Recentemente Eu vi no Twitter Uma menina falando Que tinha se separado De um relacionamento Porque ela não queria Sacrificar algumas coisas Pelo rapaz E o rapaz Não queria sacrificar Algumas coisas por ela E fim do relacionamento Eu vi algumas pessoas Ficando com raiva Porque ela em teoria Estaria errada Um relacionamento de verdade Teria que superar Seus desafios E alcançar um acordo juntos Mas aquele Não foi o caso Eles só não queriam Abrir mão De algum comportamento E decidiram Se distanciar Com isso Vemos que Não existe mais Uma obrigação De se manter Em relacionamentos Você e seu parceiro Quem decidem isso E eu não estou dizendo Que isso é ruim E não estou dizendo Que isso é bom Eu estou falando Que é o que é A realidade É o que ela é Vermelho É vermelho Mas o que acontece Com a cultura macho alfa É observar a realidade E toda a modernidade Que está se instaurando Dentro da nossa sociedade E literalmente Te fazer ter raiva E sentimentos negativos Por ela Isso cria um movimento De homens frustrados Com como as coisas Estão hoje em dia Eles não conseguem Se encaixar E ao mesmo tempo Odeiam a realidade Eles olham Para o vermelho E ficam com raiva Pois vermelho Não é amarelo O erro está aí A raiva E o ódio Pela realidade Do jeito que ela é Hoje Todo conteúdo macho alfa Não está relacionado A fazer homens Serem melhores Os conteúdos Macho alfa E red pill Só estão aí Para tentar defender A masculinidade Lutam para proteger A masculinidade E não promover ela Eles promovem A ideia Da guerra de gênero Falam que gostariam Que as coisas Fossem como sempre foi No passado Quando as coisas Não eram como Atualmente são E isso cria Insegurança Na cabeça dos homens Criando Homens fracos Nesse sentido A cultura que tenta Ajudar o homem É a mesma Que o danifica Toda essa história De criticar a modernidade E os padrões atuais É só para disfarçar O egoísmo Que essas pessoas sentem Eles não querem Um mundo melhor Eles querem receber Do mundo Sem dar nada em troca E eu tenho uma opinião A respeito disso Eu imagino que Alguém esteja Se perguntando Se eu sou feminista Ou se eu sou MGTOW Ou qualquer coisa do tipo A realidade É que eu Em particular Não me envolvo Com nenhum movimento Específico Porque eu acredito Que eles sempre Acabam se radicalizando E se perdendo Na própria proposta Claro que Os temas Que eles discutem São interessantes De se refletir Mas eu gostaria De ficar longe De associação A esses movimentos E com relação A era da tecnologia Particularmente Não me incomoda Se nós estamos Seguindo mais rápido Para a nossa destruição E qualquer coisa Que envolva Matrix Ou se na verdade Nós só estamos Seguindo para um mundo Mais capitalista Opressor Qualquer coisa do tipo Eu particularmente Gosto da evolução Tecnológica Que nós estamos Tendo Mas existe uma probabilidade De você estar aqui Pensando que Ouviria algum conselho Interessante A respeito de como ser homem Ou que eu ia chegar E falar mal A respeito da cultura Que existe agora Dos macho alfa Eu sou uma das pessoas Que ridiculariza muito Esse movimento Em particular Não considero uma coisa Tão saudável Mas eu não teria Vergonha nenhuma De procurar ajuda Caso eu tivesse Problemas sociais Então Se você tem problemas E isso se socializar Eu recomendo muito Que você procure ajuda Talvez de um profissional Ou até faça teatro Ou qualquer coisa do tipo O que me ajudou bastante Com relação a minha timidez Quando eu era criança Foi que minha família Me colocava para eu falar Falar em palco Na frente de muitas E muitas pessoas E houve uma época Onde eu literalmente Vendia coisas na rua Para as pessoas De porta em porta Então eu tenho um certo Desprendimento maior De falar com as pessoas Mas aqui está o que Ninguém te conta Se você tem muita insegurança Não vá para fora E comece a falar Com garotas do nada Você obviamente Vai ser rejeitado E isso vai causar Mais insegurança em você Primeiro Tenta descobrir o motivo Das suas inseguranças existirem E tenta se livrar delas E daí você se coloca Nessas situações sociais Onde você vai ser rejeitado Ou aceito E isso não vai te causar traumas Mas sim te ajudar A superar suas inseguranças Um exemplo de segurança Quando eu era criança Eu falava muito Sem parar E um dia uma pessoa Disse para eu parar de falar Porque eu estava falando muito Eu acabei ficando Com aquilo na cabeça E por muitos anos Eu deixei de me expressar Quando eu consegui voltar no tempo E eu descobri que Eu estava deixando De me expressar Por conta de uma bobagem dessas Eu consegui superar Essa insegurança Então não existe essa De ter mais confiança O que existe É eliminar a insegurança Confiança significa Falta de insegurança Para eliminar sua insegurança Basta você pensar Sobre o seu trauma E você precisa analisar A si mesmo Com um olhar analítico mesmo Sem deixar a raiva Ou a frustração Atrapalhar sua própria análise O que acaba fazendo A gente voltar Ao tema do vídeo A cultura macho alfa Que existe basicamente Por conta da raiva Que sentem da realidade Bom O fato é que Eles não aceitam a realidade Da maneira como ela é E isso cria raiva Depressão e ansiedade Exatamente como um rapaz Que tem muitas inseguranças Ele não está reagindo A realidade Ele está reagindo As próprias emoções A pessoa que mandou Eu calar a boca Era só idiota Então Podemos chegar A moral da história Enxergue A realidade Como ela realmente é Não precisa complicar Vermelho é vermelho A realidade A realidade A realidade A realidade Obrigado.